Música 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 Bem-vindos aqui para um novo visitante Hoje estamos no nosso Parma de Simulator 2017 E hoje estamos aqui Novamente então na Fazenda Diamante E vamos então Arar, começar a arar lá o terreno Lá hoje da nossa sede E hoje vamos comprar um terreno novo Gente Ah, hoje chegou a hora de comprar um terreno novo Ai, ai, ai Já estou aqui então Da sede, onde ficamos então hoje no último vídeo Praticamente, olha só Tenho aqui uma coisinha nova Aqui assim, acho que facilita mais mostrar assim Que é para agarrar os fardos Acho que é para agarrar 3 a 3 Não buga Não vai cada um para o seu lado Acho que isto aqui vai ajudar bastante Eu só acho, não tenho a certeza E olha só, hoje vamos comprar a coisa mais cara que houver no jogo E vocês sabem já o que é, não é? Ai, ai, ai Está a me evoluir Não, ainda não vou comprar a Fazenda mais cara Óbvio Será que sim, será que não? Deixem nos comentários já agora Será que eu comprei a maior Fazenda do jogo? Olha só Estamos a chegar aqui E agora temos com bastante trator Logo, trator não vai faltar aqui então para nós trabalhar Vamos deixar isto aqui parado aqui Bem aqui na chuva Ó Aqui Aqui E olha só Vamos só aqui então deixar a trabalhar Eu irei estar a trocar este reboque aqui Porquê? Porque ele não deixa fazer a manobra como deve ser Então Ó Só aqui terminar aqui E deixar a colher de lado, de lado, de lado Então Ó, como podem ver demora muito esta nossa silageira Quem quiser deixe aí nos comentários Que eu irei trazer um modo novo aqui para a silagem Só deixar aí alguma coisa aí nos comentários A avisar, não é? E sustentão também Também aceito sustentão aí de lado para a silagem Ó Como podem ver não vira Este reboque aqui não vale muito Não, não, não Ó Oxi Ó Que vagatruxa É a mesma vagatruxa Este aqui Ó Tá Ó Aqui Ó Vamos, 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 vamos O objetivo não é este aqui hoje Ó Gente, estou cagado para aquele bocado ali Vou deixar a colher daqui para lá Não sei se é boa ideia, se não Mas só vai então Olha só Parece que parece o motor silencioso que tem aqui Ó Ó Ó Vamos trocar aqui Ó Estamos aqui já Não nos ofende Ih gente, ó Para quem viu o último vídeo O último, o último não O penúltimo Viu o extrato lá Olha só Ele é grande É bruto Ó Eu vou clicar aqui no F1 Só para mim ver se não está baixar errado Mas eu queria deixar funcionar Por isso eu vou começar daqui para lá Que é para quê? Este aqui Passando isto aqui de vez em quando Vai facilitar muito Na questão da produção então Porquê? Porque ao passar isto aqui Vai produzir cerca de 5% a mais Eu acho que é isso Eu não tenho bem certeza Mas que é só ver Deixem nos comentários E olha só Ó Vai ficar aqui o funcionário Ó Mas ó gente Isto aqui está Há pouco Vamos aqui para o lado Ó Parou 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 Ó Aqui não dá nada Mudar Seguir Ativar Ah Dobrar ao lado X Não Vou sentar desdobrado V Está baixo Vamos Ó Vamos só aqui testar Mas ó gente Isto aqui assim Não acham que é pouco Ou eu estou aqui Fazer mal Não é? Como é que dá a volta? Isto aqui tem uma maneira Para dar a volta aqui Sair Dobrar Levantar Ah Nem sei Como é que dá a volta Nesta bagaça aqui Vou deixar aqui O funcionário trabalhar Se isso der cagada Está com o funcionário Parou Ó Como podem ver Está a ver Ele vai e vira Ele havia de virar mesmo Mas não quero É vagatrouxa este Isto aqui Vamos passar aqui um arado Por ser que eu deteste Passar arado Nestas bagaças aqui Ó Mas ele era para virar Mas por que é que não vira? Ativar Desativar Mapa não X Levantar arado Barati 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 Parapapa Baratá Ó Vou deixar mesmo aí Assim Ele se desenrasca Se quiser Se não quiser Temos pena Ó E vamos Ih Ó gente Esqueci de comprar uma coisa Oxe Eu esqueci-me De comprar As sementes E o adubo No caso Por que ó Vamos esticar aqui Oi 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 Parou Ó Vamos esticar aqui Tudo na fazenda Olha só Olha só Olha só É pequeno Não é Eu também acho que sim Olha só Olha só Como é que é ela Aqui Olha só Que grande E mete medo Ai 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 Vamos aqui Continuar Desse lado aqui Já vou deixar aqui Então o nosso trator Aqui a trabalhar também Que é para isso Que está aqui Vai passar aqui Este arado aqui Este que eu Baixei Então depois juntar aqui Os terrenos Olha só Já deu cagada a lei Por isso que eu testo Trabalhar com o arado Gente É só por isso Não é por mais nada Ó Aqui A nossa máquina Dos fardos Eu depois devo estar A levar ela para lá Para os animais Ou estar a venderem Eu não sei ao certo O que eu vou fazer com ela Não é Vamos aqui O nosso trator da vaca Ó Pá Tá Vamos Aqui Ó Só deixar aí o H Que ele vai trabalhando Só vai que vai Olha lá Ó Já está Mais um Agora vamos aqui Agarrar na nossa RQD Aqui Está aqui Vamos Vamos aqui O que eu disse Que ia comprar No início do vídeo Nós vamos lá Adquirir então Vamos aqui Só colocar o mapa em grande O terreno então Não o número 5 Porque eu acho que já é Muito assim Mas ó Vamos Vamos aqui Vamos adquirir Então aqui O número 13 Aqui Ó Está ali daquele lado E E não Vamos comprar aqui Os 3 E depois Posteriormente Deixando aí nos comentários O que é que nós iremos fazer Iremos estar a juntar Mas para isso Tem que haver apoio De vocês todos então Ó Vamos e comprar Ó Compramos um Vamos ali Comprar outro Mas ó Tem uma maneira fácil Como já mostrei para vocês também Vocês já conhecem De certeza De certeza absoluta Clicando aqui No número do terreno Aqui Não acho que não é aqui Campo número 9 É isso aí Visitar Clica aqui no R Ó Comprar E vamos aqui E vamos comprar aqui o 5 E olha só Já temos aqui O produto então Para trabalhar Num próximo vídeo Ó 44 929 mil Comprar Gente Compramos então os terrenos Vamos posteriormente então Colher aqui os terrenos Depois juntá-los E aí sim Vamos então Começar a trabalhar neles Olha só Já deu cagada Já Ainda não era para comprar Tanta coisa assim hoje Mas Gente Quando a gente tem dinheiro na conta Sabem como é que é E olha só Querem ver Como é que vai Como é que eu vou fazer aqui Vou vender esta bagaça ali Por quê? Porque eu cansei Eu cansei dela Ó Aqui restaurar Sim Tá Ah Mais Mais Aqui não Aqui não Ai 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 Cadê Aquela bagaça Isto dinheiro está lá na loja Nem o vi Para falar a verdade Nem vi aquela bagaça Lá na loja Portanto Não sei Do que é que estão a falar Ai 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 Mas o que é que é isso Ok Agora a plataforma Para colher Que dia Cala bagaça Ah está aqui Restaurar Pique Tá Já há Já menos uma coisa Então aqui Chatear aqui A nossa cabeça Gente Vê se eu Para os próximos episódios Eu corto Estas porras aqui Ó Assim E depois Vou cortar Eu vou trazer um roboque Aqui à fazenda E eu vou Vender esta porra toda Que não vale a pena Não vale a pena Nós ter aqui os toquinhos Na fazenda Estas lascas Também diria Ter que estar a carregar Um roboque E vender Gente Há muita coisa Aqui para fazer Mas quando Que é aquele apoio Ó Aqui está Para assaurado Aqui está bom Aqui também Já enche Mas como Oxi Ó Não sei porquê Para outra colher Do nada Não estava cheia Ai 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 Mas isso agora Não é chamado Ao acaso Aqui os nossos Tratores pequenos Vão ficar aqui então Para tomar conta Aqui da nossa fazenda Aqui da nossa sede Digamos assim Os outros Vamos Fazer o que? Vamos Para os terrenos grandes Com eles Mas é isso então Conto com aquele apoio Deixar aquele like Subscrever no canal Ajudar aí Compartilhe o canal Para mais dois amigos Para ver se nós atingimos Então logo a meta Dos 3 mil inscritos Até o início Do mês que vem Olha só Só fez cagada Aqui o nosso funcionário Mas depois ao fim A gente vai dar aqui Uma compostura Não tem problema Mas é isso então Este foi o vídeo nosso Adquirimos então Um terreno grande Um breve resumo Adquirimos então Trouxemos o que faltava Da loja Compramos Uma sim Três terrenos Corrigir ali Vamos vender então Uma nova Nossa velha Saifeira E é isso então Agora sim Vemos então Num próximo episódio Deixar aquele like Subscrever no canal Até a próxima E tchau 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 Tchau